Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros Galera, mas eu acho que isso aqui é melhor do que o massivo aí Que o pessoal fala da executiva, ela quer dois carros por minuto Galera, se eu não me engano, esse aqui vai dar um minuto por carro pessoal Posso estar exagerando, mas vocês tiram a sua conclusão Já já o método tá top, insano, tá bom pessoal? Galera, aqui é o seguinte Pra fazer esse método aqui, tá bom? Eu vou precisar ter um complexo, tá? O complexo tá cheio A gente só vai bugar aqui galera Só pegar a mensagem de alerta aqui do complexo Mais nada, tá bom? Eu tenho um carro aqui, esse carro aqui A gente pode chamar qualquer carro, tá bom pessoal? Não importa aí o carro, esse carro a gente não vai perder Só vamos fazer o bug aqui com ele Tá bom pessoal? A gente vai precisar também galera Do centro de operação móvel Vou mostrar aqui pra vocês aqui na internet A configuração que vocês vai precisar ter Pra poder colocar veículos lá Que a gente vai salvar os veículos duplicados Dentro do centro de operação móvel Beleza? Então aqui no espaço 3 galera Aqui na Warstock você vai no centro de operação móvel Se você tiver oficina de veículo Você vai colocar armazém pessoal de veículo Pra poder armazenar os carros duplicados aqui A gente só vai salvar os carros aqui Tá bom? Então a gente precisa do nosso centro de operação móvel Beleza? Show Galera, aqui é o seguinte também A gente vai precisar ter o motoclube Tá bom? E vamos ter que ter motos fágios Em qualquer garagem da gente Tá? Essas motos fágios a gente vai perder E a placa dela passa para o carro duplicado Ou seja, esse glitch duplica com placas limpas Tá? Então aqui galera Em todas as minhas garagens Eu não tenho fágios Somente nenhuma na garagem boate 2 Olha aqui ó Só fágios aqui Então toda fágios que eu chamar Eu sei que vai vir daqui Porque é só aqui que tem Beleza? Porque cada carro duplicado Vai parar aqui nessa garagem É sequenciado galera É muito rápido, tá bom? Vocês vão... Se não tá entendendo Vocês vão entender já já Galera, o outro requisito A gente vai precisar... Eita Dudu Foi mal parceiro Foi mal cachorro Foi mal Galera, a gente vai precisar ter Arena War Tá bom? É que quando aperta o menu de interação Pra fechar irmão Dá essas pancadas aqui Tá? Galera, a gente vai precisar ter Arena War Tá? E dentro da Arena War O carro que a gente queira duplicar Tá bom? Lá dentro Põe o Easy lá Põe o LG Retro Põe a Slavan O carro que você quiser Duplicado lá Que você quer duplicar Você deixa na Arena War Tá bom? A gente vai precisar Da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui É o Scott13 Brigadão parceiro Pela força Valeu demais mesmo Tamo aqui com a rapaziada Aqui na sessão de convite Tamo aqui com o SGT Cars O MacGyver O Frontal O Rian O Marco E o Bola King Acabou de cair Acho que ele caiu Mandar um salve pra rapaziada Valeu demais Fechou? Galera, então aqui é o seguinte Vamos pegar esse carro aqui Nosso amigo que vai nos ajudar Ele entra aqui do lado Beleza? E a gente vai fazer o que, pessoal? A gente vai pegar só a mensagem de alerta aqui Pegou a mensagem de alerta Agora o meu amigo desce Tá bom? Ele desce do carro Olha, ele já desceu Já me avisou Vou cancelar essa mensagem de alerta E vou me afastar aqui E já era Tá bom, galera? Agora o meu amigo já pode entrar aqui A gente vai marcar a Arena War E a gente tá indo pra lá Já tá marcado aqui Tá bom? Então bora pra lá Galera, eu vou dar um corte no vídeo Porque vai ficar muito longo Não preciso mostrar o caminho E quando eu chegar lá Eu volto com vocês Beleza, pessoal? Então voltando aqui, galera Aqui é o seguinte Ó, o meu centro de operação móvel Ele já tá aqui Porque eu já deixei aqui Mas é o seguinte, galera Ó Arena War tá ali Tá? Você vai ficar de frente aqui, ó Olhando pra aqui Na direção que eu tô E vai chamar o centro de operação móvel Galera, ele vai aparecer ali, ó Ali atrás, ó Você vai pegar ele Pum E coloca ele aqui Onde tá o meu Beleza? Só isso Tá bom? Após você fazer isso Você vai Tá? É O seu amigo vai pegar a direção normal Tá bom, galera? No momento que você for pegar o seu centro de operação móvel Você desce Vem com ele Coloca ele aqui Tá bom? Seu amigo pega o carro bugado Tá? Ele vai se afastar Eu já tô registrado como motoclube No momento que ele pegar uma distância Vai aparecer a opção de eu chamar As motos aqui E eu vou chamar a Fajo, ó Cliquei Chamei a Fajo Pronto, tá bom, galera? Pra ele vai falar que ele foi expulso do carro Mas ele não foi Beleza, rapaziada? Aí, ó O Marcão aí O Marc parceiro tá com nós aí Carro mod top Deixa eu ver Aí tá Aqui não é SGT Cars não, tá bom, galera? É o Sargento Garcia, beleza? Eu errei lá no começo lá Mas tô corrigindo agora, beleza? Então vamos lá, pessoal Que é o seguinte Vamos entrar aqui na Arena War Aqui, galera Você pega o carro que vocês queiram duplicar Eu vou duplicar o Easy, tá? Ele tá aqui Tá bom, galera? Só um carro aqui, tá bom? Aqui não precisa ter garagem cheia Não precisa de nada Só precisa ter um carro que vocês querem duplicar Sai pro lado de fora, tá? O seu amigo, no momento que ele se afastou lá Ele já pode vir Ficar aqui perto, beleza? Cadê ele? Ele tá ali, ó Tá? Aqui é o seguinte, galera Ele tá com o carro bugado, tá bom? Vou ficar na câmera aqui Pode sair, Scott Desce do carro No momento que ele descer, galera O carro some E esse que eu tô é duplicado Pegando a nova matrícula lá Vocês viram, pessoal? O momento? Top, galera Cara, duplicou Tá bom? Agora a gente salva aqui Aqui já tem o Easy, tá bom, galera? Porque eu já tava duplicando Não importa se tá cheio ou vazio Não importa, tá? Galera Daqui em diante Nosso negócio é muito rápido Tá bom? Daqui em diante eu falo É um minutinho e meio No máximo Tá bom? Colocou aqui Salvou Desce Desce, né? Vai descer automático Já pega aí O mesmo carro daqui de dentro Pessoal Saiu aqui pro lado de fora Seu amigo já pode vir pegar o carro Beleza? Ele pega a direção aí de novo Tá bom? Do carro normal Ele vai se afastar Você já fica aqui No presidente do motoclube No momento que ele pegar A distância ali Vai se afastar Vai aparecer a opção aqui Eu chamo a Faggio De novo Saio correndo Entro na arena Tá bom? Olha o carro do bola Nossa Nossa E nojento Aí sim Tá certo pessoal? E aí é o seguinte Vamos pegar o carro de novo E vamos sair pro lado de fora Vai ser o mesmo carro Tá bom galera? Que tava aí na arena É o mesmo Pode perceber pessoal Vou sair com ele aqui Placa 403 É o mesmo Então esse carro Ele sempre vai voltar pra cá Tá bom? Ele sempre vai ficar voltando Pro mesmo local O mesmo carro Tá? Então vamos lá De novo Meu amigo tá ali com o carro Tá? Eita Pera aí Ó Placa 403 No momento que ele descer Pode descer Scott O carro pega a nova matrícula Da Faggio 910 Tá bom galera? Mudou Vocês viram aí Carro duplicado Vem salvo aqui Tem que salvar no conto Tá bom galera? Salvou o armazém lotado Já vem Pega ele mesmo de novo E sai pra fora pessoal E aí vai duplicar Infinitamente Ó galera Vou fazer mais uma duplicação aqui Em câmera acelerada Aí umas duas Uma ou duas Vamos ver E aí eu vou mostrar a garagem Lá da boate 2 Tá bom? Que tinha as Fajos lá E você vai ver que os carros duplicados Foi parar lá Tá bom? Então ó Vou descer do carro Mesmo processo E daqui em diante galera Vou dar uma acelerada no vídeo Beleza? Então vou deixar uma musiquinha topzera aí Vai curtindo aí Enquanto eu vou mostrar pra vocês aí Que é muito top de verdade Beleza? Invincible 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 Galera é o seguinte O meu amigo aí Acabou caindo da sessão Mas enfim Vou mostrar aqui pra vocês Eu ia mostrar mais uma duplicada Mas não deu Tá bom galera? Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Agora eu vou ligar lá No mecânico Vou mostrar a boate Da garagem B2 E aí eu vou mostrar que todos os carros Que a gente duplicou Aquele like monstro hein galera Fechou? Não deixou o like no começo? Deixa o like agora Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho